Eu te machuco assim 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 Essa é a nova do Oscar Pra mulher que é tarada Só tá pegando fogo Doida pra dar uma sentada Tá gozando que nem louca O pique tá gostosinho Eu te machuco assim Eu te machuco assim Eu te machuco assim Eu te machuco assim Seul 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 Tchau, tchau.